Olá meus queridões aqui do workstation games trazendo para vocês aquela resposta marotinha do work quiz e aí beijo vamos lá solta aí qual foi a pergunta boa dessa semana aí vamos ver a pelo amor de deus gente como o goku derrotou o majinbu e aí meus queridos como como hein quem aí é fã aí que assistiu na tv globim vai saber hein vamos ver olha só parece que o felipe com zoeira e o rogers bs tá por dentro da tv globim na época boa fio tempo bom lá do ensino médio em dele mas é isso mesmo os queridos o nosso né o nosso querido salvador da terra goku derrotou o kid bu no caso né que a última transformação do majinbu com a poderosa genkidama que é o poder considerado o poder mais forte que o goku tem e dessa vez ela foi uma genkidama muito especial porque ela teve o auxílio de todas as pessoas da terra o episódio ele é emocionante se não me engano é o episódio 22 da saga do majinbu o episódio 153 no geral e cara é o episódio velho que é sensacional que o missus satan pede ajuda para todas as pessoas da terra levantarem a mão doar um pouco de ki que elas não sabiam o que elas tinham para poder auxiliar na genkidama gigante que o goku estava fazendo então aí chega um ponto que nem o goku chega no limite máximo da genkidama o majinbu fica lá fazendo um churrasco né trocando uma ideia com os amigos porque que ele demora 3 horas para ficar pronto né o rogers bs mas depois que ela fica pronta o goku dispara em cima do majinbu aí o majinbu consegue segurar um pouquinho mas o goku pro último desafio né pro último momento ele solta uma pequena bolinha de ki que faz com que a genkidama exploda e dizime a raça o todo pedacinho que sobrou do kid bu gente foi um episódio muito bom episódio muito marcante na minha vida e eu agradeço muito a participação aí do Felipe Pozoeira e do rogers bs cara vocês estão perfeitamente certinhos parabéns obrigado pela participação de vocês e pra você ainda que não conhece o work quiz gente participa aí deixa aí seu comentário com a resposta de sempre quando a gente traz a pergunta no programa seguinte na resposta a gente traz um print dela então participem porque é muito divertido e vamos ter prêmio hein se você gostou deixa seu like gostosinho se gostou mais ainda compartilhe com seus amigos e se não é inscrito se inscreva no works um beijo deixe seu like um beijo beijão um beijo me liga até o som desligar alguém que dama aeuu ou ou e agora e agora e agora e agora e aí OOHHO OOHHOO